Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal JLS Aquarius do Para Iniciantes e pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês sobre o aquário plantado nano, como você manter um aquário plantado com plantas saudáveis, com plantas de média demanda, plantas de baixa demanda. Pessoal, eu vou mostrar para vocês todo o passo a passo, tudo o que eu faço no aquário aqui. Eu vou virar a câmera daqui a pouquinho para mostrar o aquário, vai estar estourando a luz aqui se eu deixar dessa maneira então, por isso que eu não estou mostrando aquário agora, mas eu já vou virar a câmera para mostrar para vocês. Aproveite, se inscreve no canal, clica no sino para receber notificações sempre que eu publicar um novo vídeo e pessoal, deixa teu comentário aqui também, porque deixando teu comentário, o YouTube dá mais relevância para te mostrar os próximos vídeos que eu fizer aqui para ele estar te notificando. Outra coisa importante é que ajuda também no crescimento do canal, quanto mais vocês comentarem, deixarem like, quanto mais o canal cresce, mais me motiva a fazer mais conteúdo para vocês aqui também, passando excelentes dicas. Lembrando pessoal, eu não tenho loja, mas os produtos que eu uso aqui, eu vou deixar o link deles aqui na descrição para você estar podendo adquirir também, e é direto lá no Mercado Livre, então são produtos que chegam muito rápido, normalmente chegam um, dois dias depois da compra, preços baixíssimos, eu vou deixar o link deles aqui na descrição. Eu vou garimpando os links para vocês para ver qual vale mais a pena para você estar comprando, que chega mais rápido, o valor melhora e tal. Então, links estão na descrição, o Instagram, o link do Instagram também está na descrição, e eu vou virar a câmera agora para mostrar o aquário, como manter um aquário plantado bem facilmente, para ter plantas aí que são plantas saudáveis, que crescem consideravelmente, que no caso não é plantas que crescem bastante, tem plantas que crescem mais, tem plantas que crescem menos, mas que crescem saudáveis. Então, vou virar a câmera agora e vamos que vamos. Pessoal, então esse aqui é o aquário em questão, veja a qualidade que estão essas plantas, mesmo eu não estando utilizando esse difusor aqui, hoje eu vou falar para vocês daqui a pouquinho o motivo, mas veja a qualidade que estão as plantas, estou usando um difusor de CO2 bem caseirão, que é uma pedra porosa, mas está sendo o suficiente, claro que eu quero melhorar e colocar esse difusor aqui da Oxantec, ele já está aqui, eu só preciso conectar ele e preciso fazer alguns ajustes também. Pessoal, plantas bem saudáveis, vou dar uma olhada aqui, olha, está com um pouquinho de alga no vidro, então por isso que talvez fique um pouquinho embaçado, mas olha, Marcileri Suta, olha, está bem enraizada já, está enraizando muito bem, é uma planta rasteira, né, e ela está começando já a proliferar, ali está vendo que tem esse tipo um matinho ali, aquilo ali, é Eleocares mínima, veja que eu plantei só ali naquela parte, já está começando a se alastrar para os lados também, então são plantas que estão bem saudáveis, as plantas altas aqui nem se fala, né, dá uma olhada na coloração delas, plantas bem verdinhas aqui, eu vou mostrar para vocês agora o que eu uso nesse aquário para manter essas plantas aqui com essa qualidade, não vou falar dos peixes, nem dos camarões, nem dos caramujos, o foco é falar sobre as plantas, como que eu mantenho esse aquário aqui, esse aquário é da minha esposa, mas é eu que faço manutenção. Pessoal, primeira coisa, eu uso uma luminária muito boa, que é uma Nemo Light, mas é preciso ter uma luminária tão boa quanto essa? Não, você pode fazer até mesmo com um refletor, galera, eu vou mostrar depois em outro vídeo, em outro aquário, que eu estou fazendo uma luminária de refletores, e vocês vão ver que também ele tem um bom desempenho, mas assim, claro que com uma luminária dessa aqui é bem mais fácil, digamos assim, né, mas não quer dizer que com uma luminária caseira você não consiga, essa luminária aqui é muito boa realmente, só que ela tem um valor bem mais elevado também, e assim, se você pode comprar uma luminária dessa, se você está com condição, no caso, disponibilidade de comprar uma luminária dessa aqui, compra, é boa, mas não é obrigatório, beleza? Essa aqui a gente comprou, na verdade não foi nem comprado a luminária, a minha esposa comprou o aquário, o kit completo, aí ganhou um desconto legal e tal, então a luminária veio junto, mas se fosse para comprar só a luminária, ficava um preço um pouco salgado também, né, ia ter que estar pensando um pouco mais, mas assim, se você tem uma disposição de comprar uma luminária dessa aqui, realmente uma luminária muito top, aqui faz o controle dela tudo por aqui, para estar simulando amanhecer e entardecer, então o aquário não começa com essa intensidade que está aqui, a luz dele, começa com uma luz bem fraquinha e vai aumentando, até chegar em uma luz mais forte, eu não deixei em 100% aqui, porque quando eu estava atingindo 100% estava dando muita alga, então eu não deixei mais em 100% do branco, o azul fica em 100%, o branco não está, mas ele tem um sistema de rampa, sobe a luminária, sobe a luz, vai subindo até determinado momento, de repente começa a baixar e às 9 horas da noite, se não me engano, o branco apaga e o azul apaga 9,5, se eu não estou enganado, pessoal, eu não lembro bem certo qual foi a configuração que eu fiz aqui, mas olha a qualidade dessas plantas, deixa eu trazer para cá para vocês verem, olha a qualidade, veja que o difusor está desligado aqui, eu teria que tirar a mangueirinha da pedra porosa, para estar colocando aqui, só que eu já vou falar para vocês o porquê que eu não fiz isso ainda, olha, plantas bem saudáveis, bem verdinhas, pessoal, a luminária é importante ter uma intensidade boa de luz, mas você consegue essa intensidade boa usando refletores também, fazendo uma luminária caseira também consegue uma intensidade boa, a diferença é que uma luminária dessa aqui já vem, já é própria para plantado, então já tem tipo tudo certo nela aqui, eu só preciso regular aqui a intensidade de luz mesmo, aqui pessoal tem uma esponja biológica, aqui tem esponja biológica, embaixo da esponja biológica tem nanoblock e aqui tem uma bombinha que retorna água para cá, essa aqui é a parte da filtragem, filtragem todo aquário precisa ter, beleza? Aqui olha galera, plantas bem saudáveis, então outro ponto, filtragem boa, para manter uma boa qualidade da água, luminária, boa, você pode fazer caseira sem problema, CO2, injeção de CO2, é obrigatório? Não, mas algumas plantas exigem, mas não são todas, por isso que eu digo que não é obrigatório, porque não são todas as plantas que exigem injeção de CO2, algumas plantas exigem tanto CO2, que se eu deixasse só na pedra porosa, que o CO2 saindo não ia ser suficiente, eu ia precisar do difusor fazendo uma névoa para dispersar bem melhor o CO2 aqui, mas essas plantas, desse jeito que está sendo aqui, já é suficiente. Se eu deixar sem CO2 elas irem desenvolver? Provavelmente sim, mas não com tom vermelho, não com tom vermelho e também dificilmente ia se alastrar as marcileia. Tem bastante alga filamentosa aqui, eu já diminui essa quantidade de algas, mas ainda tem. O que aconteceu pessoal? Para eu ter, para não estar conseguindo controlar tanto essas algas filamentosas, acabou o carbono líquido. E agora vem um ponto, CO2 e carbono líquido é a mesma coisa? Não, o carbono líquido não substitui o CO2, beleza? Então plantas que precisam do CO2, o carbono líquido não vai ser suficiente. O carbono líquido ele é bom para estar dando um controle nas algas, ele é bem importante para controlar as algas. E aí, depende de aquário para aquário a ingestão do carbono líquido, pode ser a cada três dias, pode ser semanalmente, tem aquários que exigem diariamente a ingestão do carbono líquido. Agora eu vou descer mais um pouquinho aqui, eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês aqui, porque está meio escuro aqui embaixo, eu não tenho luminário embaixo do móvel aqui. Mas esse aqui é o cilindro do CO2 que eu estou usando, é um da Up Aqua, eu comprei ele, eu vou deixar o link na descrição também, tem no Mercado Livre, valor bem barato. No Mercado Livre pessoal, para vocês terem uma ideia, está mais barato do que do fornecedor que eu comprei. Aí beleza, vou deixar o link na descrição também do CO2, vou deixar o link na descrição do difusor também aqui, vou deixar o link na descrição desse substrato fértil que está aqui, também eu já esqueci de falar, eu uso o substrato fértil aqui também. É obrigatório? Não é, mas se você puder colocar substrato fértil é melhor. Tudo que tem aqui pessoal, para essas plantas aqui, com exceção da Marcellaria Suta e dessa planta que é mais tom de vermelho, as outras plantas aqui não exigem substrato fértil nem CO2, mas eu uso porque é melhor, ajuda mais. Só que assim, a Marcellaria Suta, ela precisa do CO2 para se alastrar. Se não tiver o CO2, ela não vai se alastrar, dificilmente vai se alastrar, ela vai crescer para cima só. E essas plantas vermelhas, se não tiver CO2, dificilmente ela fica vermelha. Beleza? Mas então, substrato fértil, tem também no Mercado Livre. Eu vou deixar no link na descrição, porque eu vou garimpar os melhores preços para vocês também. Galera, fertilizante. NPK da Power Fertil, eu uso. Eu uso também, galera. O NPK está acabando, então por isso que eu já tenho esses outros aqui, olha. Como esse aquário é de camarão na Eucaridina, então eu uso o Macro Shrimps, que é próprio para um aquário de camarões, aquário plantado com camarões, porque ele não tem cobre. E Micro Shrimps também, também próprio para aquário plantado de camarões. Ambos da Power Fertil eu estou usando aqui. Já usei outros, Oceantec, Siken, no momento eu estou usando o Power Fertil, mas não quer dizer que eu não use os outros, porque os outros são muito bons também. Pessoal, carbono líquido, esse aqui acabou, tem que jogar fora até isso aqui, porque ele acabou, não tem nada. Eu estava usando esse aquacarbon da Quax, que é o mesmo fabricante do substrato fértil, a Quax, mas acabou. Eu pretendo comprar agora o carbono líquido da Oceantec, que é o Ocean Carbon, se eu não me engano. Acho que é Ocean Carbon. Ali, naquele aquário eu estou usando essa bomba aqui, 300 litros hora. É um aquário de 36 litros, então essa bomba é bem suficiente. E galera, continuando sobre a questão das plantas. A fertilização é muito importante. Eu uso também potássio. O potássio ajuda, sabe quando a planta começa, o talinho dela, ela começa a ficar mole, parece que ela vai estar apodrecendo. O potássio ajuda muito para fortalecer isso, potássio e ferro. Como eu já utilizo o potássio e o ferro, quando eu vou fazer essa fertilização, olha, o ferro está aqui, quando eu vou fazer essa fertilização, eu procuro estar mesclando. Um dia eu coloco potássio e ferro, no outro dia, outro dia não, depois uns três dias eu coloco o NPK. Quando eu coloco o NPK, eu demoro mais uns dois, três dias para colocar potássio e ferro. Aí, quando acabar o NPK, eu vou colocar micro shrimps e macro shrimps. Também vou fazer a mesma coisa, vou mesclar. Um dia eu coloco micro shrimps, dali uns dois dias eu coloco macro shrimps, dali uns dois, três dias eu coloco potássio e ferro. Eu vou mesclando, para não colocar tudo junto, para não dar um boom de algas. Isso aqui que vocês estão vendo, pessoal, Mineral Plus, isso aqui é da Power Fert, isso aqui é importante para aumentar a dureza da água. Para os camarões na eucaridina, é uma edição muito bom. Mas, assim, se você não tem camarões na eucaridina, não tem tanta necessidade. E uso Ocean Guard. Ocean Guard é para fazer nas TPAs, eu estou colocando ele ali. Por que isso aqui? Simplesmente porque eu preciso fazer TPA e a água aqui de casa vem, é água da rua, né? Então, apesar dela ficar na caixa d'água e tal, ela passa pela caixa d'água antes de vir para a torneira, mas ela vem com um pouquinho de cloro. Então, eu tenho que tirar esse cloro, cloramina, metal pesado, preciso tirar essas coisas. Aí eu uso Ocean Guard ou Prime. Gosto bastante do Prime também. Prime eu prefiro até o Prime do que o Ocean Guard. Mas, no momento aqui eu estou com o Ocean Guard. Eu gosto de ir mesclando os produtos que eu vou usando. Mas, basicamente, é isso, pessoal. Fertilização. Questão de marcas, pessoal. Vocês podem comprar qualquer marca, desde que sejam marcas boas, né? Mas, fertilização, substrato fértil, iluminação boa, carbono líquido. E também, eu gosto de colocar ferro e potássio para ajudar na fertilização para aumentar a força das plantas. CO2 é bom colocar. Não que seja obrigatório. Para muitas plantas não é obrigatório o CO2, mas é bom colocar. E a TPA é o segredo para manter uma boa qualidade aqui. Na minha opinião, né? Nesse aquário, o segredo é a TPA. Então, a cada dois, três dias eu venho e tiro um tanto de água com um potinho e eu reponho utilizando o Ocean Guard. O Ocean Guard, daí, é para ele estar eliminando metais pesados, cloro, cloramina. E também, pessoal, não está aqui agora. Não está aqui entre esses produtos aqui porque eu tenho os outros aquários lá na outra casa. Vocês já sabem disso, já me acompanham no canal, sabem que os aquários grandes não estão aqui em casa, estão na outra casa. São meus também, porém, não está aqui dentro de casa. Aqueles aquários, eu preciso colocar mais acelerador biológico. Então, o acelerador biológico não está aqui. Mas quando eu vou fazer TPA aqui, eu procuro pegar o acelerador biológico lá, trazer e colocar aqui. Um pouquinho. Aqui vai só um pouquinho do acelerador biológico. Mas é para renovar realmente a biologia com bactérias benéficas. Olha, pessoal, essa Gupy aqui, The Beast, está quase, quase dando cria, olha. Está bem gordinha já. Então, basicamente, é isso aí que eu faço. Esses são os produtos que eu utilizo. Eu não uso carvão ativado nesse aquário porque o carvão ativado, ele consome um pouco do que as plantas precisam. Então, como essas plantas aqui, elas necessitam de bastante nutriente, é o carvão ativado talvez fosse tirar os nutrientes que elas iam necessitar para estar desenvolvendo bem. Podas são muito importantes também. Então, veja que elas já estão altas aqui, está alta essas plantas aqui. Eu podei faz menos de uma semana. Já preciso fazer poda de volta. Essa aqui está bem alta, atingindo a flor da água quase já. Algumas já estão até cima aqui, olha. Preciso fazer poda nela também. Então, poda nas plantas também é bem importante, extremamente importante. Porque quando você faz a poda na planta, ela cresce assim, olha. Veja aqui, está vendo essa aqui bem verdinha? Essa aqui é muda nova. Eu podei as plantas de lá e ela se muda para cá. Muda verde, bem bonito que muda nova, olha. Essas aqui, elas começam a se alastrar. Quando eu faço podas, ela sai uma nova muda para cá e vai se alastrando. Essa aqui também, a marciléia, apesar de ser uma planta baixinha, dá dó de podar às vezes. Mas é importante para ela ir se alastrando e dando novas mudas. Então, a poda nas plantas é extremamente importante. Galera, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa o like aí, galera. Vou tentar fazer uma thumb com essa parte aqui, olha. Deixa eu ver. Ah, não sei. Talvez assim. Deixa o like aí, pessoal, beleza? Eu agradeço bastante. E também compartilha, se puder. Vai estar me ajudando bastante aí. E ajudando também o canal, ajudando outras pessoas que vão encontrando o canal aí a aprenderem também sobre os aquários, beleza? É isso aí. Até o próximo vídeo. E fui, pessoal. E aí E aí E aí E aí